Efeitos colaterais de dar presente Praia Mar para sua mãe Ela vai te abraçar, vai te amassar, despentear o seu cabelo Vai te encher de beijos, balançar sua cabeça, apertar sua bochecha Vai te fazer carinho, te fazer beijinho, vai te segurar Sua mãe não vai aguentar a alegria de ganhar um presente Praia Mar Praia Mar Shopping, fazendo seu dia das mães mais fashion Praia Mar Shopping